Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje vou falar para você qual é a melhor opção de renda fixa para você investir em 2024. Vou trazer aqui algumas opções como poupança, CDBs de bancos grandes, Tesouro Selic, LCI e LCA. Vamos fazer um comparativo para saber qual é a melhor opção. Mas antes disso, não deixe de dar um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se vocês estiverem em busca de materiais gratuitos para te auxiliar no estudo sobre investimentos, eu vou deixar aqui na descrição três materiais que são um guia de dividendos, um guia de análise de fundos imobiliários e um guia de renda fixa. Aproveite. Agora vamos lá para a tela do computador para a gente conhecer melhor as características principais de cada uma dessas opções, saber quanto rende e saber qual é a melhor opção para o seu objetivo. Bem pessoal, então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos simular R$ 250 mil investidos na poupança, um CDB que rende 100% de CDI, que é um valor muito comum, muito fácil de encontrar hoje, um CDB rendendo 110% de CDI e também é um valor, um percentual relativamente fácil de encontrar, existe mais de uma opção, o Tesouro Selic, que é o investimento de renda fixa mais seguro do Brasil, a LCA e LCI, que rendem 94% de CDI, que hoje também é fácil de encontrar em bancos grandes, e LCA barra LCI, que rende 97% de CDI, que se a gente for para um banco um pouco menor, mas que é um dos maiores bancos digitais do Brasil, a gente também encontra. E por que esse valor aqui, R$ 250 mil? Por que R$ 250 mil é o valor coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, tanto na poupança, quanto nos CDBs e também nas LCA e LCI. O Tesouro Selic não tem Fundo Garantidor de Crédito, mas por que ele é o mais seguro do Brasil então? Porque ele, quando você investe no Tesouro Selic, você está emprestando dinheiro para o governo federal. E o que é mais fácil de quebrar? Algum banco, o Fundo Garantidor de Crédito ou o governo federal? Antes do governo federal quebrar, os bancos, alguns bancos já vão quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito pode quebrar também, então é muito mais difícil o governo federal quebrar. Além disso, se ele tiver com dificuldade de pagar suas dívidas, de pagar o dinheiro que a gente emprestou para ele, ele imprime moeda, imprime mais dinheiro, e a gente sabe que a consequência disso é aumentar a inflação, entre outras, mas esse não é o tema desse vídeo. Então, mesmo não tendo Fundo Garantidor de Crédito, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil. Hoje, a taxa Selic está em 10,5%, enquanto que o CDI está em 10,4%. E qual é a rentabilidade da poupança? Na poupança, existem duas formas diferentes de rendimento. A primeira, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, que é o caso atual, ela vai render 0,5% ao mês, mais a variação TR. Se ela estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a taxa Selic, então, ela vai render o equivalente a 70% da taxa Selic, mais a variação da TR. Então, isso é o que rende a poupança. Hoje, a taxa Selic está em 10,5% ao ano, está acima desses 8,5% ao ano, então, o rendimento será de 0,5% ao mês, mais variação da taxa TR. Então, vamos simular aqui no prazo de um ano, para a gente ver. No caso da poupança, hoje, a rentabilidade dela está em aproximadamente 7,11% ao ano. Essa é a rentabilidade bruta dela, que é a mesma da rentabilidade líquida, já que a poupança é isenta de imposto de renda. Então, vai render 7,11% em um ano. E quanto é 7,11% de 250 mil reais? 7,11% de 250 mil reais dá 17.775 reais, aproximadamente. Então, isso aqui é o que vai render a poupança em um ano, com a taxa Selic de hoje, se você investir 250 mil reais nela. e um CDB que rende 100% do CDI. Bem, 100% de alguma coisa é essa mesma coisa, né? 100% de 10,4% vai dar 10,4% de rentabilidade bruta. Só que a gente sabe que depois de um ano, como a gente está vendo aqui na tabela de imposto de renda, a partir de 361 dias, a alíquota do imposto de renda vai ser de 17,5%. Então, sobre o que render, sobre esses 10,4%, vai ter um desconto de 17,5%. Então, isso aqui é a rentabilidade bruta, mas a gente tem que tirar 17,5% para a gente encontrar a rentabilidade líquida. E aí, a gente chega nesse valor aqui, 8,58% de rentabilidade líquida. Isso é o que vai render o CDB 100% CDI. Já é bem mais do que a poupança. Agora, vamos ver isso em valores, em reais. 8,58% de 250 mil é igual a 21.450 reais aproximadamente. Então, já rendeu quase 4 mil reais a mais do que a poupança. Veja bem, pode você sair da poupança que a gente já sabe que não é investimento, você já está ganhando 4 mil reais a mais. E agora, um CDB que rende 110% CDI. Qual é a rentabilidade bruta? 110% de 10,4%. Quanto dá isso? 110% de 10,4% é igual a 11,44% de rentabilidade bruta. Mas a gente tem que fazer o desconto do imposto de renda aqui também. E aí, a gente chega em 9,44% de rentabilidade líquida aproximadamente. E quanto isso dá em reais? Qual é a rentabilidade? Você investindo 250 mil reais por um ano no CDB que rende 110% do CDI. O resultado é de 23.595 reais. Muito mais do que a poupança. E já também 2 mil reais a mais do que o próprio CDB que rende 100% CDI. E o Tesouro Selic? Quanto rende o Tesouro Selic? O Tesouro Selic rende a taxa Selic, 10,5%, mais um percentualzinho pequenininho, prefixado, que a gente não vai utilizar aqui para arredondar a conta. Vai ficar mais fácil para a gente fazer. Então, o rendimento bruto dele é de 10,5%. E qual é o rendimento líquido? Mesma coisa, a gente tem que descontar também o imposto de renda. Vai dar 8,66% de rentabilidade líquida. E quanto isso vai dar em dinheiro? 21.656 reais e 25 centavos. Isso é o que vai render de forma líquida o Tesouro Selic. E uma LCA que rende 94% do CDI? Bem, 94% é o rendimento bruto. Vamos ver quanto dá 94% de 10,4% do CDI. 94% de 10,4% é igual a 9,78%. Isso aqui é a rentabilidade bruta. E qual é a rentabilidade líquida? Ora, nesse caso aqui, é a mesma coisa. Por quê? Porque a LCI e a LCA também são isentas de imposto de renda. Então, a rentabilidade líquida vai ser a mesma da rentabilidade bruta. E quanto dá isso em dinheiro? Vamos lá, investindo 250 mil reais numa LCI ou LCA que rende 94% do CDI. Durante um ano, você vai ter 24.440 reais de rendimento. E a LCI e LCA que rende 97% do CDI. Quanto dá isso daí? Bem, vamos lá. A gente encontra 10,09% de rentabilidade bruta. Como a gente já falou, é a mesma coisa que a rentabilidade líquida. E isso, em relação a 250 mil reais investidos por um ano, dá 25 mil reais. É muito mais dinheiro do que você deixar 250 mil parados na poupança. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, né? E agora, qual desses investimentos é o melhor? A LCA que rende 97% do CDI, porque rende mais? Depende. Primeiro, poupança a gente já pode descartar. Poupança não é investimento. Então, esse aqui é o pior. Segundo, qual é o seu objetivo? Ganhar dinheiro investindo na renda fixa ou apenas ter uma reserva de emergência? Se for uma reserva de emergência, eu optaria por esse aqui. Ou o CDB 100% CDI de um banco grande que a gente encontra no Itaú, por exemplo. 100% CDI. Ou o Tesouro Selic, porque é o investimento mais seguro do país. Então, não muda muito aqui o valor que você vai ganhar. É bem próximo. Agora, por que não o CDB 110% CDI? O CDB 110% CDI a gente encontra hoje no banco da Ecoval ou no Solfisa Direto, por exemplo. São bancos que eu conheço muita gente que investe de grana pesada lá e inclusive tem sua reserva de emergência lá. Mas eu não deixaria. Eu prefiro um banco maior como o Itaú ou o Tesouro Direto. Agora, e se o seu objetivo é ganhar dinheiro investindo em renda fixa? Ter uma rentabilidade maior? Aí a gente tem duas opções. As que rendem mais aqui. Ou a LCI ou a LCA de banco grande que a gente encontra tanto no Itaú quanto no Banco do Brasil rendendo 94% CDI ou 97% CDI no Banco Inter, por exemplo. Aqui eu já investiria no Banco Inter. Mesmo não sendo um banco grande do porte do Itaú ou do Banco do Brasil, para mim é o melhor banco digital que a gente tem aqui. Então, eu deixaria sim meu dinheiro aqui. Agora, se você tem muito dinheiro, se você tem 500 mil, 1 milhão, etc. A gente sabe que o Fundo Garantidor de Crédito só vai garantir até 250 mil. E também a gente nunca deve deixar todos os ovos no mesmo cesto. Então, neste caso, eu dividiria, talvez, colocaria um pouco no Banco do Brasil, um pouco no Itaú e a maior parte no Banco Inter para render mais. Então, para mim, o que vale a pena? Poupança? Jamais. Reserva de emergência. Ou CDB de banco grande ou Tesouro Selic. Agora, para ganhar uma graninha a mais, uma LCA ou LCI que rendem a partir de 94% CDI, você vai conseguir um retorno muito maior do que um CDB que rende 110% CDI. A poupança, novamente, a gente nem fala. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui um comentário me dizendo o que você achou dessas opções de renda fixa para 2024. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, que é investidor de renda fixa e que não tem ideia de como elas funcionam. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, arroba pedofagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima!